E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do Senai Infocast e esse tem uma característica especialíssima, pois finalmente a gente se livrou daquela apresentadora chata da Gabi. Não foi golpe, só quero dizer isso. A Clarissa finalmente, depois de várias investidas, conseguiu derrubar a Gabi e tomou o seu lugar merecidamente. Seja bem-vinda, Clarissa. Obrigada, Ricardo. Tudo bom, pessoal? Hoje a gente está aqui para falar sobre carros autônomos. A gente vê algumas notícias, não estão muito positivas, mas hoje vamos explicar. Então a gente trouxe aqui o Barão de Sarno, da Questonó. Barão, quem é você no LinkedIn? Conta aí para a gente, rapidinho. Primeiro eu não estou no LinkedIn, eu sei que isso é grave. Falar com assessoria, preciso me ajudar. Mas enfim, eu sou um dos sócios de um escritório de design, que a gente chama de design sistêmico, que a gente faz porque a gente trabalha design em todas as frentes, com esse foco numa estratégia para situações complexas, onde isso pode se materializar em produtos, em marca e tudo, mas também em serviços, em diferentes tipos de interação. Então o projeto é um trabalho muito amplo. Dentro disso a gente cria tanto possibilidades de futuro, quanto soluções para problemas que os clientes venham apresentar no dia a dia. Fora isso, eu tenho outras atuações, eu trabalho bastante com a... eu penso bastante na questão da cidade, eu sou vice-presidente do Instituto A Cidade Precisa de Você. Trabalha principalmente ativando espaços públicos e esse tipo de coisa. E por que é que você veio para cá, foi convidado hoje? Eu vim para cá porque dentro justamente dessas minhas atuações, pensando cidade e como sócio do escritório de design sistêmico, a gente elaborou uma possibilidade, uma proposta para a transição entre os carros conduzidos pelas pessoas para os carros autônomos que poderiam ser implementados em qualquer cidade do mundo. E esse projeto está nesse momento sendo testado através de avaliações matemáticas e tudo pelo pessoal do IME na USP. Como é que chama o projeto? O projeto se chama Digital Rails. Bacana. E aí depois eu posso explicar melhor a respeito. Por favor. E a gente também trouxe aqui o Tarcísio Trivino, diretor de pós-venda da Volvo Brasil. Bem-vindo, Tarcísio. Obrigado. Quem é você no LinkedIn? Conta pra gente. Eu sou o Tarcísio Trivino, diretor... Você tem perfil no LinkedIn? Você tem? Eu tenho perfil. Sou o diretor de pós-venda da Volvo Cars no Brasil. Sou engenheiro mecânico e estou há 5 anos aí no mercado automobilístico. E você foi convidado pra que tempo? Pra falar do veículo autônomo, a Volvo tem um projeto, o Volvo é sinônimo de segurança, tem como objetivo ser líder no segmento de veículos autônomos, quer ser a marca, lançar o primeiro carro 100% autônomo a nível mundial. Eu queria que a gente começasse discutindo um pouco o que é de fato um carro autônomo, o que é e talvez também o que não é. O que um carro autônomo já tem condição de fazer hoje em dia e o que por enquanto ainda tá mais pra ficção científica? É, a condução autônoma, ela vem... São várias fases, né? Eu tava comentando aqui, desde quando a gente tinha aquele primeiro carro, os nossos pais diziam que tinha piloto automático. Na verdade, não é um piloto automático, seria um acelerador, o carro acelera por você. Pra manter a velocidade fixa. A evolução disso é o carro não só acelerar, mas também frear, né? Então você coloca lá, você tá numa estrada, você programa o carro pra andar 100km por hora. Se porventura tiver um carro à sua frente a 90km por hora, nessa segunda fase o carro já vai frear e vai manter a mesma velocidade do veículo à frente. Na hora que ele sair, ele retorna pra 100km. Na terceira fase o carro começa a interagir na questão da direção, mas sempre com uma supervisão do condutor, né? Então, por exemplo, hoje, a sua pergunta, como que os carros estão hoje? Em que nível nós estamos hoje? Hoje o carro ele é capaz de acelerar, frear e virar o volante, né? Das faixas, obviamente ele precisa enxergar algumas coisas, as faixas, né? Eu gosto de citar alguns exemplos de estradas onde você consegue fazer isso perfeitamente. A imigrantes, a bandeirantes, estradas aí que vão pro interior de São Paulo, pro litoral de São Paulo, o carro vai super bem, né? Ele enxerga as faixas, mantém o limite de 120km em boa parte da rodovia, entrou alguém na frente, ele reduz, enfim, ele... Mas o carro com esse nível de autonomia hoje eu já conseguiria comprar, então? Já tá disponível? Sim, já tá disponível no mercado. Mas ainda demanda uma supervisão humana, como eu falei, né? No caso da Volvo, por exemplo, quando você coloca nesse modo semi-autônomo que a gente chama, a cada 20 segundos vem um sinal no painel avisando, por favor aplique o volante. Você não pode simplesmente ir pra trás lá e deixar que o carro vá a estrada inteira. É isso, ele pergunta assim, você tá aí? É tipo, você tá aí, né? Você fala, tô? Ah, então tá bom. Daqui a 15 segundos ele fala, você tá aí? Tô. Você tá olhando? Tô. E você mexe no volante e tal. E aí você vai comunicando, né? O carro se comunicando com você e você com o carro. Mas ele... Eu respondo o pior perguntar, porque pensando que esse cenário de você tá em estrada, que tem algumas estradas que você passa muitos quilômetros basicamente só acelerando e andando pra frente, é fácil se você tiver com sono, né? Você se distrair e... Sim, mas ele fica, como eu disse, entre 15 e 20 segundos, né? De acordo com o que ele julgar a necessidade, ele pede pra você, ele dá uma mensagem no painel e caso você não faça nenhuma intervenção, aí dá um alarme sonoro e fala, passei a bola pra você, né? Em outras palavras, ele fala, né? Tipo assim, estou desligando a condução semiautônoma, agora é contigo. Acorda aí, né? Isso, isso pode acontecer não só pelos 20 segundos, mas também se você tiver... Se por ventura, a gente... Vou dar um exemplo aqui, às vezes você tá no cruzamento de alguma avenida, a gente sabe que a pista cruzou a avenida, ela já não tá exatamente no mesmo local, você tem aquele yellow box, você não pode parar, o carro ele pode se perder eventualmente nessa informação e ele diz pra você na hora, ele fala, olha, por favor, aplique o volante, ele fala, contigo, né? E, Terceira, você comentou aqui de duas estradas aqui em São Paulo que são bem retas, né? Tanto a Imigrantes quanto a Bandeirantes praticamente não tem curva. Isso é uma dificuldade para os carros autônomos hoje? Não. O fato das curvas, você se diz? Não, não, não. Estando bem sinalizado, a estrada estando bem sinalizada, para ele não tem problema nenhum. Então, enfim, hoje, obviamente, ele tem uma limitação em termos de velocidade, mas isso comporta qualquer estrada no Brasil, ele enxerga, ele consegue fazer essa condução semiautônoma até 130 km por hora hoje. Independente da curva. Sim, independente da curva. Se é a Anchieta, a estrada... Sim, ele vai conseguir fazer também. Se elas estiverem bem, tipo, as faixas estiverem bem sinalizadas, toma alguns parâmetros, né? Veículos à frente, ele vai ler como se fosse a gente, né? A câmera que vai ler é como se tivesse o nosso olho olhando lá. Se a gente é capaz de ver, ele também é capaz de ver e toma as decisões, né? Eu me lembro que em um dos podcasts que a gente gravou esse ano, a gente falou um pouco sobre as cidades inteligentes e aí esse assunto dos carros autônomos também surgiram lá, como existindo uma certa dependência, né? De que a gente não vai simplesmente conseguir trouxer um carro autônomo que foi testado, numa situação, sei lá, num ambiente controlado na Europa e querer jogar ele aqui em São Paulo. Não necessariamente ele vai funcionar, porque exige uma questão de uma infraestrutura também da própria cidade. Vocês acham que uma cidade como São Paulo, por exemplo, está muito distante de conseguir receber carros autônomos com nível de autonomia desses que eu poderia só entrar e, de repente, nem saber dirigir, né? Poderia não ter um condutor habilitado dentro do carro? Eu entendo que São Paulo não estaria no hall das primeiras cidades a implementar. Eu acho que já existem, né? Existe a cidade onde o Google está instalado, que já tem carros andando pela cidade. Eu acho que tem uma questão de escalabilidade, eu acho bem provável que as cidades de menor dimensão são mais capazes de começar a lidar, porque tem muitas coisas que vão surgindo a partir desses testes. Depois, cidades maiores, com certeza cidades que têm um trânsito já mais organizado também que o nosso, porque eu acho que são muitos aprendizados. A gente não tem ideia de todos os aprendizados que a gente ainda vai vivenciar dentro desse processo. Qualquer tecnologia nova que se insere, a gente vai se deparar com problemas que a gente ainda não conhece e vantagens que a gente ainda não conhece. A gente pensa no carro autônomo ainda com uma lógica muito parecida de como a gente pensa o carro conduzido pelos indivíduos normais. Só que o que muda, quais são os cenários que mudam a partir dessa nova tecnologia? Com certeza o próprio arquétipo do carro, a própria lógica de como a gente usa, a própria lógica de como a gente compra, tudo muda junto. A gente tenta prever muita coisa, mas a gente só consegue prever baseado no que a gente conhece hoje. Uma tecnologia nova que se insere, ela vai abrindo novas possibilidades e ela vai trazendo novas questões e soluções. Então é muito difícil saber qual é o cenário dessa cidade do futuro com carro autônomo. Eu entendo que tudo isso vai acontecer, na minha visão, acho que muito rápido. Eu acho que a gente está falando de coisas de, eu acho que, na boa, eu acho que 10 anos a gente começa a ver uma coisa bem já disseminada de carro autônomo. E eu acho que quando vir para São Paulo, a coisa vai estar significativamente já mais amadurecida em outros lugares. Mas eu entendo que é muito viável a instalação, porque a gente está falando de melhorias numa infraestrutura existente. É completamente diferente você fazer, por exemplo, linhas de metrô, que você tem que escavar a cidade inteira. Tem questões muito mais complexas de remanejar propriedades, entre outras coisas. Aqui a gente está falando que dentro da infraestrutura instalada é possível você começar a implementar. Provavelmente também não é assim, a cidade como um todo. você tem lugares já autorizados para a localidade do carro, para o uso do carro autônomo e isso vai se expandindo. De uma região já um pouco mais, com a infraestrutura mais estabelecida, isso aos poucos vai se expandindo. Então, sobre cidades inteligentes, o que a gente tinha uma arquiteta bonista e uma pessoa voltada para a parte de tecnologia de IoT. E eles chegaram a esse acordo que realmente tem uma infraestrutura da cidade que vai sendo adaptada para fazer o nosso trânsito mais inteligente. Então, tem a questão que você comentou, Tarcísio, das faixas, mas eu acho que também tem a questão da comunicação da nossa internet, que hoje em dia é o que é, para comportar uma comunicação entre os carros. E também tem a transição, porque não é todo mundo que vai ter carros. O próprio Google anunciou 2020 para ter 20 milhões de carros, 20 mil unidades, mas aí ainda, né, a gente está falando de muito, muito mais carros. É uma porcentagem bem pequena dos outros. Então, não sei como é que vocês veem a questão da infraestrutura fora ruas mesmo, né, e a questão do asfalto, de faixas, de sinalização, é uma dificuldade tão grande quanto um robô que vai fazer os cálculos ou é menor e é uma coisa secundária? Olha, eu acordo com o que o Barão falou. Eu acho, por exemplo, hoje a gente tem um projeto numa cidade específica, que é Gotemburgo, são poucos habitantes, né, na Suécia, onde tem a matriz da Volvo, né. Então, tem um projeto lá e esse projeto chama Drive Me, é o carro 100% autônomo e a gente tem algumas famílias, né, que começaram a utilizar o carro, até para você, porque uma coisa também é a matemática, você aplicar toda a matemática ao carro e deixar ele conduzir sozinho. Agora, nesse mesmo ambiente, a gente está colocando, emprestamos para cinco famílias e a gente está vendo qual a interação do condutor com o carro também, né. Situações reais, vamos dizer assim, né, dessa forma. E aí, para você cruzar as informações. Agora, de fato, aqui me chama a atenção, assim, a gente estava batendo um papo aqui, eu estou pensando em algumas coisas. O carro, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né, o carro ele vai tentar sempre permanecer no meio da faixa, que seria a situação mais segura para ele. É, mas isso é uma questão de algoritmo também, né, se a gente pensar que qualquer carro que vem para o Brasil passa por o que chamam de tropicalização, que é ele ter uma... Tem que explicar que ali você tem que ir na parte esquerda e fica à esquerda. É, ele tem que ter capacidade de lidar com a nossa gasolina, que ela é diferente em função de ter o etanol, ele tem que ter uma suspensão mais capaz de lidar com os obstáculos que a gente tem, obviamente, na cidade. Então, assim, tem algumas questões de configuração... É o perfil dos condutores, né. Pode variar de cidade para cidade, de país para país. Vai ter que ter uma convivência mútua com essa questão do motoboy da cidade de São Paulo, que muita gente vê como problema, mas ao mesmo tempo é a solução encontrada para muita coisa na cidade. Uma cidade que, de repente, não anda, você tem o tal do motoboy, que consegue viabilizar muitas dessas circulações de mercadoria. A gente tem várias possibilidades de soluções para isso também, né. Estou dizendo que é um parâmetro de hoje, né. Eu acho bem interessante a colocação, porque é justamente isso que você colocou também. Não é a mesma solução para todos os lugares. Assim como um condutor se adapta a uma cidade, a gente vai hoje para o Rio de Janeiro, você fica desesperado, você vai para a Itália, você não sabe como estacionar com os caras sobem na calçada ali para o carro. Então, dessa mesma maneira, existe um aprendizado com a situação local. Vocês acham que parte do que hoje a gente resolve com o boy, a gente não caminhando para substituir por um drone, por exemplo? Se for para você usar a motoboy, sabe, para entregar pequenos volumes, documentos, coisas do tipo? A Amazon acha que sim, né. Ela pensa nisso. Eu acho bem provável. Eu vejo problemas no drone em si, na lógica do drone. Principalmente quando você começa a ter coisas um pouquinho mais pesadas. Porque eu não vejo como uma maneira inteligente, transporte, um veículo que para ele ficar parado, os motores têm que estar funcionando. Por exemplo, a ideia do drone para transportar seres humanos, por exemplo, ele é muito equivocado do ponto de vista energético. Existe uma solução na Alemanha que eu acho muito interessante, que é você levantar voo no formato drone e depois você trabalhar com a questão do planar, que é muito mais inteligente como resistência. Os carros voadores, um dos motivos de que a gente não está no contexto do De Volta para o Futuro, entre todas as ficções que tinham no século 20, é essa, a questão da eficiência energética. Você precisa de bastante potência para você tirar do ar coisas que são mais pesadas que o ar. Então, eu acho que a solução do drone para coisas muito leves, eu acho bem possível. Quando você começa a trabalhar com uma coisa um pouco mais pesada, eu acho que eles têm que ser combinados com soluções como aerodinâmica, como planar, como outros tipos de soluções que você vença essa resistência sem que você tenha que ficar com o motor o tempo inteiro sendo impulsionado. Mas existem esses testes já de você ter, porque o drone nesse contexto seria um veículo, né? Se ele também tem sido pensado para ser um veículo também autônomo, ou o que tem hoje desses testes acontecendo é alguém pilotando um drone, sei lá, para entregar pizza? Não, existem vários projetos já hoje de drones autônomos, inclusive Dubai já até aprovou um drone que vai ser implementado lá e tudo mais. Eu acho que assim, é uma tecnologia que ela já é nova, provavelmente ela já vai ser implementada dentro da lógica do autônomo, que por um lado é mais fácil, né? Porque você não precisa reinventar uma estrutura que já está estabelecida, você já começa a criar ela do zero. Por outro lado, vão ter dois conflitos, porque hoje a gente já está tendo problemas e aqui eu entro na questão para mim que é mais séria do carro autônomo, que para mim não é tecnologia. Tecnologia, sei lá, se a gente está falando que a gente não tem todas as sinalizações necessárias na cidade de São Paulo, a gente está falando acima de tudo de cálculo. E esses cálculos vão dobrando, né? Lei de Moore e tudo mais a cada ano e tal. Então assim, que a gente vai vencer os problemas da capacidade de informação que o computador vai precisar processar para dirigir na cidade, eu não tenho a menor dúvida. O problema mais sério são as leis. O problema mais sério é como é que a gente muda uma sociedade para conseguir abarcar esse tipo de coisa. Os drones hoje estão entrando em conflito com isso em vários lugares do mundo. A questão do espaço aéreo, que de repente um adolescente compra um drone e de repente ele está invadindo o espaço aéreo de uma cidade que tem que ter um controle e pode gerar alguns tipos de acidentes muito sérios por causa disso. Então como é que a gente vai organizar isso no arco? Isso é uma questão que já está sendo trabalhada. A questão do carro autônomo hoje já é o principal embate que a gente já tem vivenciado, tem a ver com esse tipo de coisa. Acontece o acidente, a culpa é de quem? Que empresa é essa que vai estar disposta a colocar na conta dela? Assim, eu não tenho a menor dúvida que o carro autônomo é e será mais seguro do que os carros conduzidos por pessoas normais. Mas ainda assim, se ele for um três vezes mais seguros, a gente está falando de milhões de mortes. Que empresa vai colocar na conta milhões de mortes? Então a empresa provavelmente não vai poder ter toda a responsabilidade e hoje é entendido muito dessa maneira. Qualquer pequeno acidente que acontece com carro autônomo, a perda de margem que a empresa está tendo tem sido muito séria. A Tesla está vivendo experiências muito ruins por causa disso. Só que a gente enquanto sociedade tem que pensar, poxa, mas ao mesmo tempo, e se a gente está descobrindo que com o carro autônomo a gente vai conseguir, na verdade, evitar milhões de mortes? Então tipo, poxa, mas ao mesmo tempo tem pessoas que vão morrer. Então esse tipo de equalização é muito, muito delicado. Eu posso até continuar porque tem muitas questões sobre essa questão da legislação e a gente pode ir conversando a respeito. Mas hoje se tem um acidente, dependendo da natureza do acidente, se é por uma falha do veículo e não do condutor, isso já não é... o fabricante não poderia ser responsabilizado? Isso já acontece, mas a quantidade de situações em que a falha do veículo é absurdamente menor. Hoje 90% é falha humana. Externa ou humana. E mesmo quando é do veículo, você ainda tem essas questões de como está a manutenção do veículo, se o pneu dele está certo, entre outras coisas. Então assim, uma coisa é o carro estar apto para andar. Isso é muito mais simples do que o carro tomar todas as decisões do dirigido. Que entra até naquela questão de, num engavetamento, se o menor dano é você que está dentro do carro autônomo morrer no acidente, mas todo mundo que está fora e envolvido no acidente se machucar minimamente, ainda assim é o mais seguro. Mas você vai querer estar nesse carro? Como é que está essa parte para vocês lá na Volvo, Tarcísio? Com relação ao acidente, você disse? Aos cálculos para não acidentes. Em termos de... vamos separar em duas partes. Em termos de segurança, a gente tem uma visão na Volvo que a gente chama de visão 2020. É uma visão, não é que a gente... nenhum cliente morreria ou sofreria lesões graves dentro de um Volvo. Essa é a nossa visão, a gente trabalha para isso dentro de todos os ensaios de crash test, que a gente faz o ensaio para que o carro bata e a pessoa dentro esteja em condições seguras. Então a gente tem essa visão. O fato da autonomia é um item complementar à segurança, porque ele vai, como eu falei, ele vai começar a tomar decisões pelo condutor, que hoje a gente tem nos nossos cálculos, associam que entre 90% e 95% dos acidentes são causados por algum tipo de falha no comportamento humano. Então ele teria essa vantagem, vamos dizer, dessa forma. Mas a gente tem uma série de limitações hoje, como eu estava comentando, falando de manutenção, por exemplo, se você estiver conduzindo um carro hoje, mesmo que seja autônomo, semi-autônomo, a gente não tem 100% autônomo, mas o vidro do carro estiver 100%, completamente sujo, principalmente na área da câmera ali, por exemplo. Se você não acionar o limpador de para-brisa, por exemplo, que aí você, enfim, ele vai ter uma dificuldade em enxergar, como você está tendo a dificuldade em enxergar. Ele não vai enxergar mais do que você. Aí tem o radar e etc e tal, mas vai ficar de uma certa forma comprometido. Então assim, são duas coisas, segurança ativa e passiva. Então você está trabalhando no carro autônomo para você evitar a colisão, mas uma vez que ela seja inevitável, nós precisamos para que dentro de um veículo da Volvo você esteja seguro. Hoje os sistemas de segurança da Volvo estão atuando, vamos dizer, ele tem um reflexo em que ele consegue, tenta garantir que não vai haver uma colisão até 50 km por hora. Passou disso, ele não vai ter, fisicamente não é possível você frear um carro a 200 km por hora, num espaço curto. Então assim, mesmo você estando dentro dos emissos de velocidade 60, 70, 80, 100, 120, ele vai minimizar o impacto. Ele vai, em 0.2 segundos, ele vai tomar uma ação por você, que vai minimizar o impacto. Mas ele não vai ser capaz de inibir 100% a colisão, acima de 50 km por hora. Mas até com essa situação hipotética que você está falando, Clécio, eu não consigo imaginar o que é que decisão que o carro autônomo conseguiria tomar que vai, de alguma maneira, prejudicar mais quem está dentro do que quem está fora. Mas o grande dilema hoje do carro autônomo é esse, que é assim, o ser humano você não programa a priole quem que você decide que vai morrer. Então assim, se o carro está em uma velocidade que é inevitável a colisão, tem uma colisão aqui num poste, digamos assim, onde você tem os dois condutores dentro do carro. E aqui na calçada você tem dois pedestres. O carro autônomo vai ter que ser programado, ou tem um pedestre aqui? Ele vai ter que ser programado para tomar a decisão se ele vai bater com os dois condutores que estão aqui, ou ele vai desviar e atropelar o pedestre. Então a dificuldade, do ponto de vista de lei e de regra, é isso. Porque você tem que programar a escolha de Sofia. O ser humano, você coloca assim, a gente perdoa o ser humano pela atitude que ele tomou naquele momento de estresse, porque foi a melhor decisão que ele quis fazer. Muitas vezes ele defendeu a si mesmo, muitas vezes ele protegeu a mulher que estava do lado dele, se ele era o condutor ou a filha. Tipo, são coisas que a gente entende como um dado do humano e a gente não condena totalmente dentro disso. No momento que você tem a frieza da máquina, você vai ter que programar alguns tipos de coisas desse tipo. E aí que você entra nesse dilema tão delicado. A barreira do carro autônomo está muito mais ligada a esse tipo de discussão de ética e deslegislação e tudo mais, que a gente vai ter que conversar para começar a implementar isso de forma bastante disseminada. É, bem delicado. Tarcísio, você falou de o carro da Volvo, ele tem uma câmera na janela. Como é que carro vê a rua, o trânsito, os pedestres? Explica um pouquinho melhor para a gente. Ele enxerga, ele tem uma visão de 360 graus através não só das câmeras, mas são vários sistemas conversando ao mesmo tempo. Então você tem a informação dessas câmeras, você tem a informação de sensores que funcionam como radar, vão andando como se fosse um sonar de submarino, vai e volta. Então ele está interpretando essas informações. Você tem sinal de GPS, como eu falei lá no projeto que a gente tem lá na Suécia, ele recebe informações também do trânsito, então ele sabe onde está mais condicionado, menos, obviamente. Tipo um Waze. Tipo um Waze, exatamente. Mas ele recebe diretamente do que seria lá o CET deles, da Companhia de Engenharia de Tráfego. Então ela vai munir essas informações numa nuvem, ele vai captar essa informação e sabe onde que tem menos, que seria o Waze, mas o Waze oficial. O Waze oficial, o mais legal. Do CET, vamos dizer assim. Não curula a lei, né? Então ele faz um cruzamento de todas as informações. A câmera é uma delas, né? É uma dessas informações. Eu falei, a câmera é como se fosse o nosso olho, né? É interessante o que o Eurão falou. Por exemplo, a gente está discutindo a introdução de alguns carros autônomos, enquanto nem todos são, né? Então assim, mas mesmo que todos os carros sejam autônomos, você ainda vai ter ciclista, você ainda vai ter pedestre, que não é uma pessoa autônoma, uma bicicleta autônoma, então você vai ter, enfim, vai ter... O carro vai ter que conversar com essas pessoas, né? Inclusive, ele vai ter que emitir sinais para essas pessoas. Se ele quiser virar, como que ele vai avisar? Ah, tá, tem uma seta, sim, mas a gente também faz parte do desenvolvimento. Que sinais a gente quer que o carro mande para as pessoas, para as pessoas entenderem o que ele está pretendendo fazer, né? Então isso é... Ah, eu como ciclista acho que só de enviar... Só de dar seta a gente já está no luto, né? Porque em São Paulo tem a gente que está fazendo. Tem um vídeo bem legal da Volvo que fala dessa nossa visão 360C, né? Que fala justamente disso, da preocupação que a gente tem, não somente do carro estar dentro dos limites de velocidade e tal, desviar do buraco, etc e tal, enxergar... Mas também que ele se comunique, né? Receba informações e passe informações para as pessoas que estão ao redor dele, que não necessariamente são outros carros. Tem carros, motociclistas, ciclistas, pedestres, etc. Uma outra coisa que eu queria perguntar também, o Barão tinha comentado lá agora há pouco a respeito da mudança que a introdução de carros autônomos pode trazer, né? No nosso comportamento como um todo. E eu vejo que hoje essa nova geração, ela tem valores um pouco diferentes, né? Aqui no Senai a gente tem... Confio bastante com esses jovens aí que estão completando 18 anos e já não parece ser mais o sonho de todo jovem ter um carro. Já não parece estar todo mundo muito preocupado em tirar a sua habilitação agora que está fazendo 18 anos. Como é que uma empresa que nem a Volvo vê essa mudança de comportamento onde pode ser que daqui 10 ou 20 anos as pessoas já não tenham em ter um carro, né? Em possuir um veículo e talvez, né? Essa introdução dos carros autônomos a gente vai precisar continuar se deslocando, né? A mobilidade vai continuar sendo necessária, mas talvez ela vai virar mais um serviço que um produto? É, eu acho que pode ser. Pode ser um dos caminhos, né? Você... a gente vê bastante... Eu vou falar de uma maneira geral, não só a Volvo, tá? Mas a gente tem carros compartilhados hoje, a gente tem, né? A Volvo, obviamente, assim como imagino as outras marcas, ela está bem antenada no que está acontecendo e a gente tem, inclusive, alguns pacotes diferentes em alguns outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente lançou o Care by Volvo onde você adquire uma... você tem um pagamento mensal e você tem um produto que é da Volvo. By the way, o carro é um Volvo, né? Então, você utiliza ali por 24 meses, 36 meses, mas é um serviço completo, você tem o carro, você tem seguro, você tem manutenção, você tem... Um aluguel. Tipo um aluguel, mas assim, um aluguel de dois anos, entende? Então, onde você, né? E dali a 24 meses, você pode optar por trocar por um outro carro. Ah, é um leasing? Não, não é um leasing, é um serviço completo, como, de repente, um carro de locação, como você falou. É, locação que você não... Perfeito. Não é seu, né? Você não é poder vendê-lo. Exato, exato. Mas assim como uma casa, você aluga e faz um contrato. Exatamente. Ah, no final de 24 meses, se você quiser optar por comprar também, acho que também isso é possível, enfim. Mas isso vai muito... É um modelo de negócio, varia de local para local hoje, né? Isso é viável onde foi lançado? Talvez aqui não fosse viável você fazer um aluguel, carro com um pacote desse tipo, não nesse momento, mas a solução, trazer um serviço de solução de mobilidade, está no radar da Volvo. Então, assim, independente do carro ser de propriedade sua, né? Você comprou para ter o Volvo na garagem, não, mas eu quero um serviço de mobilidade e quero ir de Volvo, entendeu? Eu quero sair do ponto A para o B, ah, dá para sair na Volvo? Dá, dá para sair na Volvo, entende? Então... Sobra de queijo por mais um real. Isso. E a gente estava falando na pauta, né, Ricardo, que a cidade inteligente, ela não pensa só nos carros, né? E hoje a gente tem visto várias iniciativas de cidades, até a própria Tesla fez um anúncio essa semana sobre priorizar pedestre, priorizar outros meios de transporte que não o carro. A gente consegue ter um transporte coletivo, um ônibus ou alguma outra coisa autônoma? Eu acho que o metrô já é um pouco autônomo, né? Mas ele tem toda essa particularidade do trilho próprio, dos túneis e tal. A gente consegue ter alguma coisa na rua, como um ônibus que seja autônomo? Vocês acreditam que isso vai ser possível em breve ou ainda vai demorar mais um pouco? Tem que pesquisar, tem que testar? Vejo da mesma forma, na verdade. Eu acho que os problemas são muito parecidos. O carro individual, né? Já tem programa, já tem alguns... A Volvo tem caminhões autônomos e ônibus autônomos também com projetos. A Volvo Cars é uma empresa independente, não tem a mesma marca, mas não é a mesma empresa. Mas a gente sabe que também tem projetos. Sob alguns aspectos, eu acho que é até mais fácil, porque são menos veículos. A sinalização deles já está mais estruturada, eles têm prioridade já, né? Então, o fato dos corredores de ônibus, por exemplo, foi uma das inspirações para o nosso projeto, para o Digital Race. O corredor de ônibus já possibilita que você tenha uma situação muito mais controlada. Então, eu acho que, na real, é mais fácil. Tipo, os carros, eles estão muito mais atentos à movimentação que o ônibus vai fazer do que o ônibus atento à movimentação que os carros vão fazer. Então, eu acho, inclusive, possível que comece pelos transportes coletivos. Em algumas determinadas estradas, se a gente for pensar em caminhões, também é possível, as estradas... Você tem as faixas que são definidas deles. Exatamente. Fica à direita, bem sinalizadas, ele tem informação de GPS, sabe a velocidade, vai chegar numa curva mais acentuada, ele vai reduzir, vai, inclusive, economizar combustível. Tem a Uber, que é uma empresa que estava fazendo testes nesses caminhões autônomos. Inclusive, tem um caminhão que rodou mais de 200 quilômetros sem motorista, mas que encerrou os testes. Tem uma dificuldade diferente para um caminhão quando você está comparando com um carro autônomo? Prefiro não falar sobre... Prefiro ficar no universo automóveis. Mas a minha dúvida é porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente vivenciou isso muito. A questão da gestão municipal, a dificuldade de estabelecer corredores de ônibus exclusivos. A questão até da mudança da cultura dos motoristas de carros. Então, seria essa a principal dificuldade de um transporte coletivo autônomo versus, por exemplo, a educação dos motoristas de carros para entender que aquele carro é um carro autônomo, então ele não vai... Não adianta você buzinar que ele não vai acelerar mais ou você dá firewalls que ele vai mudar de faixa, enfim, esse tipo de coisa. Tem... É, ele não vai acelerar. Não, não vai. Ele não vai sair da sua frente. Acabou a... Acabou a... Não vai xingar de volta também. Vai ser legal, né? Porque ele vai olhar para o lado, vai xingar, não vai ter ninguém, né? Eu acho que essa vai ser uma das grandes mudanças mesmo. O que talvez mais modifique em relação a máquina condutora e o ser humano é porque a máquina realmente vai seguir as leis. Justo. E os seres humanos, a lei é um parâmetro. Você pode pensar, você vai seguir ou se não vai e tudo mais. Dependendo da cidade que você está, não vou falar de nenhuma cidade para não estigmatizar, mas assim, tem cidade que você vai que se você para num cruzamento que tem a placa pare, a galera te xinga atrás muito porque você está fazendo um absurdo. Como assim? Às duas da manhã, você parar num semáforo vermelho, você ter o livre-arbítrio para falar não vou parar. Ele vai parar. Exatamente. E eu acho que o... Eu, hoje, com a quantidade de multas que muitas vezes você recebe porque você não conseguiu lidar com todas as questões que podem te multar, eu sofro desse problema. Não, somos dois. Não é por mal, juro. Eu não sinto que estou infringindo a lei, eu só não consegui ver a placa. Eu adoraria, assim, sinceramente que o meu carro não passasse da velocidade da placa. Então, esse tipo de informação na internet das coisas é uma coisa que vai me auxiliar fortemente. A gente tem muita informação para lidar no mundo e você já está conduzindo o carro. Você conseguir absorver todas as mudanças que vão acontecendo em placas que não estão posicionadas no lugar certo e que tem uma camada sobre posições de placas e tudo mais. Então, eu acho que, assim, além do autônomo, essas questões do semi-autônomo que ele tem colocado, já começa a transformar muito a nossa maneira de conduzir os veículos. Você falou uma coisa interessante. Às vezes, acho que eu até comentei aqui antes de começar o nosso bate-papo, que às vezes você está na estrada e você pensa, nesse trecho, qual era mesmo a velocidade? E o carro, ele lê a placa, né? E ele deixa a informação para você no painel. Ele falou, ó, a última placa aqui passou, aqui era 80 por hora. Então, você fala, legal, então... É, mas eu fiquei pensando nisso depois que você falou, mas imaginando num cenário futuro onde a gente tem a maioria dos carros sendo autônomo, até esse conceito de sinalização se torna desnecessário, né? Porque a sinalização hoje existe para o ser humano. Sem dúvida. Você poderia ter uma outra maneira de estabelecer os limites de velocidade se você estiver através... Justamente. Se você estiver através do GPS, ele sabe que naquele período, naquele intervalo lá do quilômetro X ao quilômetro Y, o limite é tal e... Você só teria que ter a sinalização dos pedestres ou dos bikers de outros modais. O modal é... Preciso explicar essas coisas, né? É bom. O modal é o tipo de transporte que você está usando na cidade. Na cidade tem vários modais. Pedestre, o ciclista... O motociclista. O motociclista, o carro e tudo mais. Então, os modais que são conduzidos pelo ser humano, eles vão continuar precisando. Mas os que são autônomos, não. E mesmo os que, de repente, têm relação homem-máquina, como o carro, se você acessa a sinalização e está digitalizada, é melhor para você que o carro te absorve e já te avise do que você ficar tendo que achar a placa que, inclusive, dispersa a sua atenção em relação à condução. E outra coisa que eu acho muito importante e isso tem a ver com a cidade de inteligência, você poder mudar em tempo real. Porque as placas estão lá e elas acabam sendo uma informação estática. Essa informação não é necessariamente a melhor para cada situação. Tem vias que elas poderiam andar relativamente mais rápidas à noite, poderiam andar mais devagar em uma situação do rush, de segurança e eficiência. Tem velocidade que ela é a mais eficiente de acordo com cada situação. Então, essas brigas que a gente ficou falando sobre a velocidade da marginal, talvez elas fossem mais relativizadas, a gente chegasse em um consenso um pouco maior se a gente pensasse, cara, está calculado que nesse momento do dia, que é um momento drástico, que é o momento da hora do rush, essa velocidade aqui... Não é compatível. Não é compatível. E é inclusive comprovado que você colocar uma velocidade inferior na situação de trânsito, de trânsito extremo, a chance da via andar e de você chegar mais rápido no lugar é muito maior do que se você colocar uma velocidade grande. Porque os carros, eles começam a entrar numa certa onda, num certo consenso de velocidade e a maioria do trânsito que existe na cidade é resultado dessas mini-frenagens que você tem para ficar tentando lidar com essa velocidade do cara da frente, do de trás e tudo, que gera uma inconstância de fluxo e isso vai acumulando atrás porque os carros não estão se conversando, as pessoas não conversam diretamente entre si. Você age depois que você vê. Então, um freou, o outro agiu depois que viu o outro freando. Aí, ele teve que frear mais e reduzir. O outro vai, isso vai acumulando e vai gerando trânsito. Essas são outras... Depois acelera forte e a eficiência energética também vai embora. Essas são outras das situações que a gente tem intenção de implementar com o projeto do Digital Rails porque a gente sente que a gente tem grandes oportunidades quando você trabalha com o carro autônomo para conseguir evitar esse tipo de situação. É engraçado que isso foi exatamente um dos pontos que a gente tocou no episódio de inteligência artificial. O pessoal falou que uma placa de 90 na marginal de madrugada é ok, mas durante o dia você pode pôr 70. Que a galera não vai chegar a 70. Não vai chegar a 70 porque estamos falando da marginal de São Paulo. Mas a minha dúvida é, por exemplo, eu uso bastante o Waze para dirigir. Até por uma questão de muita informação, ele me ajuda com limites de velocidade, caminho, mão da rua, enfim. Ele está num patamar de acurácia bom para um carro inteligente, por exemplo, ou a gente ainda tem que melhorar esse sistema de GPS que ele consiga efetivamente medir a minha distância do carro da frente, a distância para o carro de trás, enfim, sair onde eu tenho que entrar. Como é que está o nosso sistema GPS em relação à necessidade de um carro inteligente ou isso é uma questão pura e simplesmente da infraestrutura de tecnologia? Eu acho que isso é mais uma das informações que o carro precisa receber. Hoje, eu também sou o utilizador do Waze, acho que todo mundo, mas, por exemplo, nós temos dentro dos nossos carros o nosso próprio sistema de navegação da Volvo, você pode espelhar o Waze através do Android Auto, acho que, se Deus quiser, daqui a pouco, através do iOS também, porque hoje não tem, mas enfim, o Android já tem, mas essa é mais uma informação, uma das informações que o carro vai receber. e ela está acurada hoje, a minha dúvida é só essa, porque eu vejo, por exemplo, no meu Waze, o final do carro está dizendo que eu estou a 55 e o Waze diz que eu estou a 50, essa defasagem, por exemplo, mas assim, ele diz que eu estou a 150 metros e eu estou quase virando a esquina já, eu vejo essa defasagem e eu não sei até que ponto isso prejudicaria. Eu acho que isso é uma coisa que também vai evoluir, essa parte de, como você fala, você não precisa nem só dizer outra coisa, se você vai utilizar um Uber, por exemplo, ele fala que o carro está a um quarteirão, quando você vai o cartão está à frente, né? Acontece sempre aqui na escola, impressionante. Mas acho que são coisas que vão sendo aprimoradas, são sendo aprimoradas. Eu acho que também, assim, a nossa cidade não é parâmetro, a nossa banda de internet é muito fraca, isso também compromete esses processos, mas eu acho que a localização do carro ela vai ser fruto do GPS que está lá em cima, mas eu acho que a gente vai ter mais objetos na rua que vão conversar também com esse GPS, entendeu? Então, acho que isso tem rebatimentos e outras informações que são cruzadas que são mais acurados para aumentar a precisão. Hoje, no Waze você recebe a informação de quem está usando o Waze, Exatamente. E agora, se você tiver, por exemplo, uma informação vinda do CET, por exemplo, que ele tem em câmeras, ele está filmando, ele está vendo e está calculando a velocidade daquele fluxo inteiro, não só dos veículos que estão utilizando o Waze. É uma informação mais apurada. As informações que os carros estão mandando entre um e outro, dá para você fazer várias triangulações, então tem várias maneiras de você conseguir ir aperfeiçoando esse processo. Então, o que me anima numa conversa como essa é porque o dia que a gente só tiver carros autônomos, então a gente pode acabar com o DETRAN, a gente pode acabar com a CET. Seu sonho, né, Ricardo? Acabar com as multas, nunca mais teremos multas. Porque quem que vai ser? Não vai ter sentido ter multas. Sim, a coisa que eu acho mais interessante de pensar nesse cenário que é, agora a gente está pensando como que a gente vai autorizar a máquina a dirigir. No futuro é, quando vão nos desautorizar a dirigir. Eu não tenho a menor dúvida disso, de que as pessoas que gostam muito de dirigir vão ter algumas estradas autorizadas ou circuitos, né, ter lados entre outras coisas para as pessoas dirigirem. Mas, eu realmente não acho eficiente a condução humana para você conseguir lidar com uma cidade que tem milhões de pessoas, cada um sendo uma informação sozinha ali, isolada, individual. Você conseguir mexer em fluxos que são fluxos de milhões. Tem milhões de carros que vêm da Zona Leste para o centro todo dia. Cada um está lidando com aquela informação separada e esse capital humano que está parado para ficar conduzindo o carro, para fazer o mesmo deslocamento todo dia. Quanto desperdício de hora de gente que a gente tem nesse processo, né? E aí, eu acho que quando a gente pensar num futuro só de carro autônomo, a gente pensa numa cidade completamente diferente. uma das coisas óbvias que dá para a gente pensar e eu que trabalho com o espaço público adoro pensar nisso, é que hoje um carro ele fica de 5% a 10% do tempo só sendo usado. A maioria do tempo ele está parado. E não no trânsito, vamos ser pessimistas com um décimo dos carros na rua. É, São Paulo na véspera de Natal. Exatamente. Esse cálculo é esse tipo de coisa. O cálculo que a gente tem ainda mais com o projeto tipo o projeto que a gente desenvolveu com uma via do Digital Wheels com carro autônomo, a gente poderia lidar com todos os deslocamentos da Avenida Paulista que é onde a gente já calculou em uma mão só. Todos os carros da Avenida Paulista todo o fluxo da Avenida Paulista poderia ser usado dentro desse tipo de veículo que a gente desenvolveu da lógica da via do Digital Wheels e tudo mais em uma única mão. Ou seja, o que a gente faria com o resto? Problema ótimo, né? Nossa! Calçadão, árvore, praça, o que for. E aí quando eu penso nesse futuro eu fico imaginando que a gente vai ter que agradecer os carros que foram no final do século XX, começo do século XXI talvez o grande problema da cidade hoje, né? Por causa da poluição que eles proporcionam, nível de ruído, trânsito, estresse e tudo mais, a gente vai agradecer porque eles obrigaram a gente ter essas distâncias entre as casas e essa área externa grande que é uma área pública que de repente vai se tornar espaço público pras pessoas e não pros carros. Porque a gente vai poder ter muito menos vias porque vai ter menos carros e carros andando de forma mais organizada e a gente vai poder ter muito mais área pública e a gente pode ter uma cidade muito mais legal. Então, eu não sou um cara que acredita totalmente na tecnologia como solução, mas eu acho que se a gente trabalhar de forma humanizada para como que o carro autônomo pode contribuir para o nosso dia a dia, a gente pode viabilizar isso ou, o que seria muito mais grave, abrir essa oportunidade para começar a vender essas terras de rua para imobiliárias e a gente começar a ter prédio entre as casas, porque eu não duvido nada que isso vai acontecer, porque existem concessões que já estão fazendo nas áreas próximas do Rio Tietê. Você imagina que depois da Marginal, talvez daqui a muito pouco tempo a gente vai ver prédios sendo construídos. Então, assim, junto com esse futuro desejável que eu estou falando, a gente vai ter que ter leis para conseguir proteger e fazer dessas futuras ruas ociosas, espaços públicos e não mais espaço de casa. Você já acabou com o meu sonho de ver a bandeirante vazia como eu vejo na véspera de Natal todo ano, que eu moro em frente. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu achei que faz sentido mesmo imaginar que pode ser que em algum momento é como você hoje imaginar qual a necessidade de um cidadão comum saber pilotar um avião, né? Exato. Tipo, tem gente que faz isso por hobby em situações e locais muito específicos, mas não é para o deslocamento do dia a dia, né? Essa é de comportamento também, né? Por exemplo, eu vejo assim, para a gente diminuir a quantidade de carros, você também vai ter que estar disposto a compartilhar o mesmo meio de locomoção com outras pessoas. hoje você vê várias pessoas sozinhas dentro de um carro, né? A maioria, inclusive, né? Justamente. Então, se você for pensar no número de pessoas se deslocando de um ponto A para o ponto B, esse número de pessoas, imagino que a população do Brasil não vai diminuir nos próximos anos, né? Vamos supor que permaneça pelo menos estável. Se essas mesmas pessoas continuarem querendo ir sozinhas de um ponto A para o ponto B, a quantidade de carros ainda, infelizmente, vai continuar sendo... Na verdade, não ainda. Você poderia ter esses carros que são menores, que pode ser um carro... De repente vai surgir outros modelos de carro para uma pessoa só. É uma mudança não só da tecnologia, mas também de comportamento. Hoje a gente tem a opção, né? Quando você vai chamar um Uber, você tem a opção de... Compartilhar. Compartilhar. Aí quem de nós aqui... Eu já usei para testar e o problema é esse, ainda é uma... Mas de fato... Existem outros problemas nessas soluções, por exemplo, que nem o Waze, entre outros... Vocês sabiam que o Waze, quando passa de 20 pessoas usando o Waze, hoje em dia estão começando a ter estudos que mostram que ele gera mais trânsito? É, eu já vi histórias de que as pessoas que estão fazendo aquele caminho e ele está livre, elas marcam aquele caminho como um trânsito muito ruim para ficar marcado no aplicativo como ruim e ninguém mais ir para aquele caminho para aquele caminho continuar livre. Não, mas isso é o burlar, isso é a corrupção do Waze. Mas não, mesmo que todo mundo seja muito bem intencionado no Waze, ele pode começar a pegar um fluxo que seria um fluxo alternativo e começar a colocar uma demanda significativa lá se passa de 20% das pessoas, só que essa malha secundária ela não está preparada para grandes fluxos. Então você começa a criar uns gargalos antes de entrar nela muito grandes que vai criando um super congestionamento na cidade. A única forma do Waze ser eficiente quando ele for adotado em larga escala é todos esses sistemas eles estarem integrados. O problema é que você tem você tem softwares diferentes tentando se comportar de formas parecidas. A mesma coisa com isso que eu estou falando dos carros, da cidade e tudo. A gente precisa pensar em soluções um pouco mais integradas que as coisas se conversem, que a indústria automobilística pense num caminho de forma integrada com o que o CET talvez esteja pensando com o planejamento de cidade, com os sistemas de infraestrutura de internet e infelizmente a gente vive num mundo que é muito focado nessa questão das concorrências e tudo mais que você acaba criando tecnologias que os dois querem salvar o mundo mas são conflitantes porque um quer salvar de um jeito o outro do jeito elas talvez nos conversam. Então a gente é desejável que mude um pouco desse modelo mental das empresas e tudo para elas perceberem que é necessário dialogar. Hoje em dia não tem mais muito essa questão das informações totalmente centralizadas porque a gente tem grandes problemas para resolver e só dá para resolver de forma coletiva. Essa tecnologia ela pode servir quando ela é pensada de maneira integrada que é essa que é a questão. O aeroporto não está conversando com o carro hoje. O avião ele não tem essas informações elas acabam nos cruzando e esse que é o equívoco. não é nem um pouco lógico que você pegue um veículo que você pare no aeroporto para depois no aeroporto você ter outros tipos de interação que não conversam com essa que você vai ter que esperar para depois pegar o carro para depois se esses modais estivessem integrados através de uma inteligência mais integrada talvez esses fluxos fossem muito melhores. Mas qual seria a sua ideia? Qual que é a ideia dessa inteligência coletiva que você estava falando Barão? Eu entendo que os modais eles teriam que conversar mais entre si dá um exemplo um exemplo de por exemplo você ter talvez um vou dar um exemplo bem simplão mas dentro da cidade você tem um patinete elétrico ou um minicarro talvez que pudesse te pegar num lugar e te leva para o metrô exatamente já sabendo a hora que o metrô sai e tudo mais um pouco do que o Google está falando ali mas isso poderia estar ligado a aviões poderia estar ligado a trens você tem um fluxo por exemplo de aviões que vão de São Paulo ao Rio de Janeiro que ele é gigante e você tem que comprar um mês antes é muito mais uma questão econômica do que uma questão de infraestrutura de repente você tem um voo chegando sei lá de Recife e tem ali 100 pessoas que vão precisar pegar o carro dali para vir de Guarulhos para São Paulo já podia ter 100 motoristas de Uber ou Táxi esperando exatamente cada uma dessas 100 pessoas precisa chamar o Uber quando chegar no aeroporto a gente tem um problema ambiental hoje muito sério que é essas ociosidades para o sistema funcionar a gente tem muita coisa vazia a gente tem muito espaço não ocupado porque a gente não tem essa conversa da big data das informações entre todos cruzadas para a gente conseguir lidar com isso são esses carros vazios são os os aviões vazios são os horários que não se conversam então assim essa cidade do futuro eu acho que ela tem que trabalhar muito as suas eficiências são as casas que ficam vazias porque a pessoa passa o fim de semana num outro lugar então sim isso requer uma mudança de modelo mental ligada à questão das pessoas começarem a compartilhar as pessoas vão compartilhar a partir do momento que a vida delas fica mais fácil a prova disso é que todas as cidades que tem infraestrutura de transporte coletivo muito bem instaurada é um fato de que a grandíssima maioria da população acaba optando pelo transporte coletivo porque ele vê a vantagem no bolso e vê a vantagem no tempo então você não pode exigir que uma pessoa queira compartilhar se isso a não ser que ela tenha uma ideologia muito grande por trás e aí são poucos são os early adopters e tal os inovadores a gente não pode querer que seja um comportamento generalizado se aquilo para ele gera muito mais transtorno do que eficiência quando eu for compartilhar o Uber Pool tipo eu só pego Uber quando eu estou com pressa então se eu sei que ele vai fazer um fluxo que é maior e eu já peguei alguns que eram significativamente maiores para subir com a outra pessoa você acaba não optando então assim se eu for fazer por iodologia talvez eu continue bastante tempo até ter uma malha de pessoas muito significativa para que ele consiga pegar alguém muito perto de mim mas no dia a dia no corre às vezes isso não acontece e aí a gente tem algumas opções e eu acho todas válidas a gente pode discutir até do ponto de vista de lei e faz sentido grandes urbanistas hoje falam que a cidade ela começa você começa por exemplo a ter gente andando de bike conforme você vai investindo em infraestrutura de bike você começa a ter menos pessoas andando de carro conforme você para de investir tanto na indústria na questão do transporte por carro na cidade e foi o que São Paulo fez por século XX inteirinho foi só para carro então a gente é completamente dependente do carro porque a gente só investiu nisso então essa questão de conforme você cria disponibilidade as pessoas começam a se sentir mais à vontade para ir lidando com aquilo ou quando você começa a então às vezes leis às vezes regras e tudo para falar cara a gente não vai poder ter esse tipo de comportamento porque ao a gente não ter esse tipo de comportamento a cidade começa a se organizar de uma outra maneira que vai beneficiar todos por exemplo corredor de ônibus e ciclovia em vários lugares comprometer um tanto a velocidade do carro mas isso a longo prazo é desejável que você começa a ter menos pessoas adotando o carro o que eu acho que não é um problema porque a maioria das pessoas que usam o carro não precisariam usar eu acho que o carro tem que ser o modal da cidade porque tem algumas pessoas profissional liberal às vezes que dá várias aulas particulares por dia o profissional da saúde tem várias pessoas que o carro é a melhor opção para ele as outras pessoas não então se você começa a viabilizar outros tipos de transporte de forma que ele sinta seguro e que ele consiga andar de maneira rápida todo mundo vai ganhar inclusive o carro para quem precisa do carro foi implementado há alguns anos atrás o conselho participativo é uma coisa bastante interessante eu fiquei um pouco decepcionado sinceramente porque quando eu fui começar a atuar nesse lugar mais ativista trabalhando saí muito do trabalho que eu só fazia com o mundo corporativo que tem seus problemas mas aí fui trabalhar com o poder público e com a sociedade e o poder público obviamente tem seus problemas são bem claros e a sociedade civil também tem seus problemas então muitas vezes esses conselhos participativos acabam sendo tomados por pessoas que não querem mudar querem ficar dentro do seu muro na sua casa e que tem esse medo que é uma coisa muito característica dessa situação da cidade do mundo contemporâneo que coloca medo até para você ficar nessa inércia e consumindo e ficar dentro de casa então são pessoas que qualquer tipo de mudança por exemplo uma esclovia na frente da casa ou qualquer outra coisa assim é visto com muito maus olhos essas pessoas tomaram muito conta do conselho participativo então a gente achar que as coisas não mudam porque os governantes não querem mudar primeiro os governantes eles são são pessoas da nossa própria sociedade são representantes da nossa sociedade eles não vieram de Marte então a gente tem que mudar realmente o modelo é pois é por incrível que pareça se a gente olhar direito vai descobrir que sim mas ok não vou entrar nessa discussão por mais incrível que pareça se eles são corruptos é porque a nossa sociedade é altamente corruptível eles só mudam em escala você está falando da balinha ali que você ganhou do troco que você não pegou ele também está falando do troco que ele não devolveu só que o troco dele custa um bilhãozinho então é uma questão de escala mesmo mas a questão da mudança de modelo mental o conselho participativo é uma coisa bem interessante que você pode ter no seu bairro e tal para tomadas de decisões na região e a gente precisa de gente que quer mudar e que participe desses conselhos e não gente que quer viver na inércia que tem acontecido muito desses conselhos serem quase um tiro no pé para mudança porque hoje eu acho que até um político para ele ser inovador na cidade ele vai ter que tomar uma série de medidas impopulares e provavelmente não ser reeleito como a gente já vivenciou para a longo prazo colher mudanças significativas na cidade que são quando as pessoas começam a se habituar com algumas dessas coisas que foram implementadas na cidade e começam a absorver que aquilo realmente é positivo porque isso demora um tempo o ser humano ele é muito reativo porque a vida dele já está difícil como é que isso vai dificultar ainda um pouco mais a minha vida até dá para entender por um certo lado mas há estudos há pessoas especialistas há exemplos significativos da questão da bicicleta por exemplo é muito clara toda a reação que São Paulo teve foi igualzinha a reação que hoje a gente não imagina mas a reação que teve em Copenhagen eles falavam nós não somos italianos que os italianos vão andar de bike de moto e hoje a gente fala nós não somos dinamarqueses então assim todo lugar que isso foi adotado foi adotado rolou uma impopularidade entre outras medidas urbanísticas de você tentar transformar uma cidade que está andando o carro autônomo a gente já está tendo essa resistência tem marca que já está desistindo por causa disso porque como assim uma máquina eu vou olhar e não vai ter um condutor ali essa máquina ainda pode me atropelar e como é que é sabe fica aí essa cultura do medo ela é muito instaurada e eu acho até que talvez algumas cidades vão ter que fazer uma responsabilidade mútua do tipo a gente acha que a tecnologia do carro autônomo é suficientemente segura para a gente evitar mortes na cidade então a gente vai comprar o risco para tirar um pouco do risco da empresa porque a empresa não vai querer pôr na conta todos os processos de todas as pessoas que vão morrer e pessoas vão morrer só que muito menos do que se cada condutor estiver com o seu carro então ou a gente distribui essa responsabilidade poder público sociedade civil em empresas ou a gente não vai conseguir implementar e a gente vai ficar nessa morreu ali foi culpa daquele foi culpa daquele e tudo mais e o caminho para a gente começar a dividir essa responsabilidade você indica a participação nesses conselhos municipais é isso Barão? eu acho que isso é uma das formas o voto também o voto é outra e a atuação política direta que é o que a gente faz por exemplo com o espaço público espaço público que está vazio que está ocioso tipo começar a se apropriar coisas que são nossas por direito o espaço público é entendido pela maioria das pessoas por exemplo com o espaço de ninguém e na verdade é o espaço de todos então essa essa excessiva responsabilidade que a gente coloca nos governantes nos ausenta muitas vezes de uma responsabilidade que é do cidadão também a gente como cidadão tem direitos e deveres e a gente se isenta e coloca muito nessa questão de ah, votei errado não votei certo como se só o voto fosse uma atuação política e como se política fosse só aquilo que se faz no congresso política a gente está fazendo o tempo inteiro essa conversa aqui é uma ação política também ela faz parte da nossa vida do nosso dia a dia então eu acho que tem muitas maneiras de você colocar a mão na massa para você fazer transformações para você se impor e começar a ser ouvido também eu quero todas porque sonho com um dia em que a Bandeirantes vai ser uma Bandeirantes da Véspera de Natal todos os dias que é lindo de ver vou pensar em uma estratégia para isso pensar em conseguir falar com o CET e tudo mais para fazer uma ação um dia num domingo que é mais vazio ou Bandeirantes não é no domingo enfim tentar achar um dia na Véspera de Natal ou que seja na Véspera pega uma rua pega uma mão faz uma ação lá por exemplo a questão dos parklets a gente começou a fazer os parklets pedindo autorização para colocar em algumas vagas parklets temporários eu participei um pouco desse processo aí as pessoas que moram no entorno começaram a ver o quão incrível era você ter um pouquinho mais de espaço público ali e tal até que isso vira um projeto de lei então assim essa questão de prototipar que é uma base do design a base na nossa empresa a gente fala muito sobre isso é a melhor forma de você fazer transformação pública porque tem muita política que quer implementar uma nova solução inovadora do nada e gasta milhões e de repente faz um monte de escola alternativa que não funciona vamos prototipar essa escola modelo vamos prototipar um dia na bandeirantes vamos começar numa escala menor a mesma coisa que o carro autônomo o Google começou com 20 mil de 20 mil no ano seguinte pode ser 200 mil depois pode ser 2 milhões porque você vai tendo aprendizados numa escala menor prototipando e você vai aprendendo com isso e conseguindo ganhar a escala continuo sonhando e quero que chegue logo esse dia eu acho que nós vamos ter um cenário positivo para carros autônomos no futuro Barão e Tarcísio muito obrigado pela participação de vocês Parisa você percebeu que não ia durar muito tempo a sua presença como apresentadora o meu golpe já levou um golpe já tem gente querendo reivindicar o posto querendo se retornar na apresentação então Gabi muito obrigado pela sua participação especial no episódio de hoje é isso pessoal obrigada obrigada você ouviu o Senai Infocast acesse nosso site infocast.senai.io lá você encontra todos os nossos episódios baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes e não se esqueça de comentar o que achou do episódio se gostou recomende para um amigo e não se esqueça